A CIDADE NO BRASIL Eu quero entrar Eu quero entrar Não tem paz nem na morte A gente morre para descansar e não pode nem Ninguém me avisou que não tinha vaga Deixa eu entrar, o muro está caindo Espera aí, estou liberando espaço, está lotado Ei, minha vaga não tem vaga Há quanto tempo você está esperando por essa vaga? Tem dois anos que estou esperando por meu espaço Meu pedaço de terra A parte que me cabe nesse latifundo ordinário Sete palmas abaixo do chão Próximo Até que enfim vou descansar Mas o contrato é de dois anos Depois de dois anos pode pedir sua transferência O espaço aqui é apertado A cova é só três palmas Já tem mais uma vaga Eu vou para o cemitério do Tanque do Rumo Lá que é cemitério, está reformado, tem vaga, coisa de outro mundo Isso daqui está apertado Eu cheguei aqui primeiro Porra, desiste trabalhar aqui mais nada Aqui tem que desenterrar um para enterrar outro Os mortos só se brigando Nem na morte a gente pode descansar de forma digna Situação precária desse cemitério Alguém tem que tomar alguma providência Se eu desrespeito os seres humanos Meu Deus do céu Não descaso A gente já não tem paz Na morte pior ainda com aquela cova apertada Não tem ser humano Não tem morto que aguente Não descaso Vamos, vamos embora Descamente Desculpa Enfim 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 debate E aí